Música 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 A lhe tampar na porta do meu pai A lhe tampar no amor de meu pai Tu não há que eu sou partido de um cidadão politico Tu não há que eu sou partido de um santo que ele não vai A lhe da minha vida, a lhe da minha vida, a lhe da minha vida A lhe da minha vida, a minha vida, a sua vida Amém. 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 Amém.